Se uma estrela cadente o céu lutar E uma chama no corpo me acender Vou fazer um pedido e te chamar No começo do som não vou dizer Quando os dedos tocarem lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas rodando em carro ao céu E as cemunhas, amor, eu e você E as batidas do nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer Sonho de amor Vem comigo, Diz! As noites sabem Não conto pra ninguém A lua sabe Eu me apaixonei Se você é real Por que você não tem Sonho de amor Se uma estrela cadente o céu lutar E uma chama no corpo me acender Vou fazer um pedido e eu vou fazer o quê? Eu me apaixonei Eu me apaixonei Eu me apaixonei Eu me apaixonei Sonho de amor Sonho de amor Sonho de amor Eu me apaixonei 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 Só mais uma vez Mais uma vez Você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez Vou ficar Te esperando aqui Muito obrigada Quero saber quem virá uma dose de cachaça comigo É o seguinte, quem souber o bairro que eu nasci, acertou, vem Patrícia, Patrícia é o melhor, São Boja, meu filho, é São Boja, oi meu amor, o Padil é Padil, rapaz, beijo pra você, meu filho, bem grande.